Olá, meu nome é Ivan André E eu vou aqui tentar fazer algumas canções de roda O mundo vai girando no espaço sideral E a gente gira junto nessa bola colossal Nas voltas desse mundo E o tempo vai contando E tudo vira história e gruda na memória Nossa ciranda vem trazendo pra vocês Romance e aventura Pura magia, literatura e tradição oral Era uma vez a fantasia Que sai do livro e vem brincar no seu quintal O mundo vai girando no espaço sideral E a gente gira junto nessa bola colossal Nas voltas desse mundo E o tempo vai contando E tudo vira história e gruda na memória Nossa ciranda vem trazendo pra vocês Romance e aventura Pura magia, literatura e tradição oral Era uma vez a fantasia Que sai do livro e vem brincar no seu quintal Ei, 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 ei Também tá lá dentro Fazendo rendinha maninha Para o casamento Sapo puro puro Na beira do rio Quando o sapo pula maninha É que tá aqui em frio A mulher do sapo Também tá lá dentro Fazendo Para o casamento Sapo puro Na beira do rio Quando o sapo pula maninha É que tá com frio Sapo puro Na beira do rio Quando o sapo pula maninha É que tá com frio Quando o sapo pula maninha É que tá com frio A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivia alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivia alegre no seu lar, no seu lar E um dia veio a bruxa amar Muito mar, muito mar E um dia veio a bruxa amar Muito mar Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim Que adormeceu a rosa assim, bem assim E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei E um dia veio um belo rei, um belo rei Que despertou a rosa assim, bem assim E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivia alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivia alegre no seu lar, no seu lar A canoa virou, vou deixar ela virar Foi por causa da Tereza que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Tereza lá do fundo do mar A canoa virou, vou deixar ela virar Foi por causa do João que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o João lá do fundo do mar A canoa virou, vou deixar ela virar Foi por causa da Márcia que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Márcia lá do fundo do mar A canoa virou, vou deixar ela virar Foi por causa da Olívia que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Olívia lá do fundo do mar A canoa virou, vou deixar ela virar Foi por causa do Guilherme que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Guilherme lá do fundo do mar A canoa virou, vou deixar ela virar Foi por causa do Guilherme que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Guilherme lá do fundo do mar A canoa virou, vou deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soubesse nadar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Mariana lá do fundo do mar A canoa virou, vou deixar ela virar Foi por causa do Guilherme que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Guilherme lá do fundo do mar Escravos de Jó jogavam cachangar Tira a bota, deixa o Zé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros para em zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros para em zigue-zigue-zá Escravos de Jó jogavam cachangar Tira a bota, deixa o Zé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros para em zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros para em zigue-zigue-zá Escravos de Jó jogavam cachangar Tira a bota, deixa o Zé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros para em zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros para em zigue-zigue-zá Escravos de Jó jogavam cachangar Tira a bota, deixa o Zé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros para em zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros para em zigue-zigue-zá Oh sapo não lava o pé Não lava o que não quer Ele mora lá na la pôna Não lava o pé Não lava o que não quer Asaparalala Vá Alamalaralala Vá 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 O que é isso? O soco não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer A sapa não lava o pé, não lava o pé aqui na cá A lamará lá na laca, não lava o pé aqui na cá Essa Bé nela pra bem, galéら pra pé ké na ké Nela pra là nela mé, galérium pra pé kenntê Disse li 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 big Li 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 big, li 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 big A saba nala papá, nala papá ká ná ká Alá mará lana alá cá, nala papá bá ká ná ká Usu, pungu, vupú O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que churro, é? Esse é o sapo A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem, é uma só Ah, 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 oh, 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 ela tem, é uma só Ah, 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 oh, 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 ela tem, é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ah, 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 oh, 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 ela tem o pé peludo Ah, 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 oh, 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 ela tem o pé peludo A barata diz que tem um anel de formatura Ah, 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 oh, 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 ela tem o pé peludo Ah, 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 oh, 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 ela tem o pé peludo Ah, 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 oh, 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 ela tem o pé peludo Ah, 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 oh, 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 ela tem o pé peludo Ah, 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 oh, 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 ela tem, é de capim O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despetalada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa foi-se a chorar O cravo brigou com a rosa O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despetalada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa foi-se a chorar Tomatinho do madeiro Abacateiro, abacatã Guacamole no canteiro Eu lembro todo esse chão Hoje eu corro o pé ligeiro Galinheiro, zoação Bananinha, bananeira Goiabeira, goiabada Tem amora, erva, cedreira Brincadeira, criançada Pé no chão, finquei raiz Mas semente é espalhada Tomatinho do madeiro Abacateiro, abacateiro Abacateiro, abacateiro Guacamole no canteiro Meu pé brudou nesse chão Hoje eu corro o pé ligeiro Galinheiro, zoação Bananinha, bananeira Goiabeira, goiabada Tem amora, erva, cedreira Brincadeira, criançada Pé no chão, finquei raiz Mas semente é espalhada Tomatinho do madeiro Tomatinho do madeiro Abacateiro, abacatão Bananinha, bananeira Goiabeira, goiabada Meu limão Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez Esquindor lelê Outra vez Esquindor lalá Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez Esquindor lelê Outra vez Esquindor lalá Meu diso Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez Esquindor lelê Outra vez, Esquindolala Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez, Esquindolelê Outra vez, Esquindolala Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez que dou lê lê Outra vez que dou lá, lá Como pode um peixe vir viver fora d'água fria Como pode um peixe vir viver fora d'água fria Como poder, como poder Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como poder viver, como poder viver Sem a lua, sem a lua, sem a lua companhia Sem a lua, sem a lua, sem a lua companhia Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como poder viver, como poder viver Sem a lua, sem a lua, sem a lua companhia Sem a lua, sem a lua, sem a lua companhia Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como poder viver, como poder viver Sem a lua, sem a lua, sem a lua companhia Sem a lua, sem a lua, sem a lua companhia Sem a lua, sem a lua companhia A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro, de um lugar pro outro A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro Quando a gente tá na casa do papai e vai pra casa da vovó A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro Na rua tem carro, tem gente, tem bicho, tem casas Tem morro, tem muro, tem riso, tem choro, a rua tem asas A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro, de um lugar pro outro A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro, de um lugar pro outro Quando a gente tá na casa da vovó e vai pra casa do papai A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro Tem rio, tem ponte, tem fonte, tem placa, tem praça Tem via, tem poste, tem faixa, asfalto e fumaça A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro A rua é a que leva a gente de um lugar pro outro